Bom, meu nome é Ramon Moisés, eu tenho 28 anos e eu tenho muito medo de anestesia geral Por vários fatores, pelo fato de... Imagina só, você tá lá fazendo uma cirurgia e de repente você acorda Como que, sei lá, como que... No meio do procedimento, como que você reage, né? Então, eu tenho medo por isso De você tá lá na cirurgia e você simplesmente acordar Tipo aquele filme lá, Awake Isso pode acontecer? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Medeiros, sou cirurgiã buco-maxila implantodontista do Grupo Perfil E vim aqui tirar a dúvida do Ramon e de muitas pessoas E aí? Essa tal de anestesia geral é bem complicada, né? Todo mundo tem muito medo dela No quadro que a gente faz do cirurgia sem medo Disparado é o receio que o pessoal levanta, mais comum Medo da anestesia geral Tem aquele filme que o Ramon falou, Awake, né? Que aparece o cara lá, tá lá, todo entubado, preparado A cirurgia começa e ele tá paralisado Mas tá ouvindo tudo e vendo tudo Será que isso é possível? Pessoal, olha só A anestesia geral, ela é um estado induzido De total ausência de consciência, de dor, de percepção O paciente literalmente fica apagado Dormindo num sentido muito mais profundo Do que o que a gente imagina de dormindo, dormindo mesmo Tira total consciência do paciente, tá? Só que tudo isso de uma forma muito segura e monitorada Então, como é que acontece hoje Pro paciente que é de cirurgia por maxilofacial A maioria dos procedimentos, quando são hospitalares São feitos sob anestesia geral, tá? Antes de você chegar a esse ponto Você faz uma série de exames Pra poder responder o risco cirúrgico Você passa pelo cardiologista Você faz exame de sangue Você é avaliado E com todos esses exames Você vai até o médico anestesista Pra fazer a consulta pré-anestésica O médico anestesista é quem faz a anestesia geral Então você é assistido por um especialista Ele faz uma consulta com você antes Pra poder saber, te conhecer Te revirar do avesso Saber problemas de saúde Remédio que você toma Alergias Pra conseguir ver a melhor forma A forma mais segura De fazer você ser submetido à anestesia geral E à cirurgia No dia da cirurgia Quando você entrar na sala Você vai ver que tem um equipamento enorme Que fica ali Atira-cola com você o tempo inteiro Esse equipamento mostra uma forma de monitorar Todos os seus sinais vitais O que são esses sinais vitais? São os sinais que seu corpo mostra Que tá tudo bem acontecendo com você Então, frequência cardíaca Respiratória Temperatura Tudo é monitorado por esse aparelho Então, a médica anestesista fica constantemente avaliando Como é que tá ali a sua resposta Como é que você está de acordo com esse aparelho E assim, você é submetido pela cirurgia Acorda depois que termina a cirurgia Sem ter nenhuma recordação de tudo que aconteceu É literalmente Dormiu, acordou com o problema pronto Resolvido Você não tem nem noção do tempo Você não lembra de nada Muitos pacientes, às vezes, não lembram nem de entrando no centro cirúrgico Tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilos Essa forma de anestesia A anestesia geral É a forma mais segura que tem Justamente porque o paciente é monitorado É avaliado, né? E acompanhado durante todo o processo Tá bom? Então, se você tem mais alguma dúvida Se você tem mais algum receio Manda pra gente Não esquece de curtir Dar seu like Compartilhar com aquele amigo Que morre de medo Igual o Ramon também Tá, gente? Isso é comum Isso é normal Tá certo? O que não pode é a gente ficar acreditando em informações que não são verdadeiras O medo a gente combate com informação Então, segue a gente no Instagram No arroba perfil cirurgia Segue a gente no YouTube No youtube.com Barra perfil cirurgia São conteúdos diferentes E até o próximo vídeo Vou botar pra gravar aqui Doutora Tá Pergunta Qual filme? A minha maior preocupação era da anestesia geral Você acredita? Mas por quê? Tem um negócio quente aqui no cano Na garganta? Não Eu tô fora desse negócio Eu tenho medo de anestesia geral É verídico Qual? Anestesia geral geral Não é do mesmo jeito, não? E eu tenho muito medo de anestesia geral Anestesia geral Oi, eu sou Ramon Eu tenho medo de anestesia geral Bom, meu nome é Ramon Moisés Eu tenho 28 anos Tá Tá, vamos lá Tá, vamos lá Sem choro, né? Que eu tô chorando Tá